Oi, gente, tudo bom? Eu sou Maíra, cavaquinista, essa aqui é Moema, bandolinista. Então, o nosso frevo chamado A Proposta É Essa surgiu da ideia de a gente homenagear um amigo da gente chamado Breno Lira, que é músico, e que tem umas expressões bem engraçadas. Em momentos tensos, difíceis, ele usava essa expressão A Proposta É Essa, e aí dava uma leveza no clima, na situação que a gente estava. Então, a gente quis utilizar esse título para colocar no nosso frevo. Então, essa composição nossa está no Songbook da Embra, e eu convido todos vocês para entrarem lá no Instagram, seguirem a página, curtirem e ficarem por dentro das novidades. Valeu, gente! Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto